O Prima pode ser um divisor de águas para muita gente, e foi para mim também um divisor de águas. Foi onde eu comecei a ser aluno e me tornei professora. Ele atinge várias pessoas de várias classes. É um programa que inclui várias pessoas, vários povos. Eu era uma pessoa muito ansiosa, tinha muito medo de falar em público, e depois do Prima eu consegui estabelecer essa ansiedade, esse problema emocional que eu tinha. Eu não conhecia instrumentos de orquestras, não tinha conhecimento. Também ajudou a desenvolver várias coisas, tipo boas emoções, respeito ao próximo, por motivos pessoais. Eu jamais poderia tocar em uma banda, mas aí o Prima me deu essa oportunidade. Em cada região tem muita gente talentosa. Cada instrumento escolhe a pessoa, entendeu? O violoncelo foi quem me escolheu. E acredito sim que quando o aluno bate os olhos e sente algo que só ele consegue sentir, ele vê que é aquele instrumento e é algo encantador. É algo que só quem passa pela experiência pode sentir. Quando eu olhei pelo violino e meu professor, ele toca também, eu me apaixonei pelo instrumento. Basicamente pela primeira vista. Aí comecei a tocar e não parei mais. É transformar vidas, é promover a cidadania, a educação, por meio da arte que é a música. Nós trabalhando com pessoas carentes, pessoas que têm as suas realidades inúmeras, mas que vê na música um refúgio para as suas dores, para as suas angústias e também para ressignificar a sua vida. Eu já tive aluno que não tinha vontade de fazer as coisas cotidianas. Acredito que muda sim o pensamento, que muda sim as ideias, os sonhos e só tem acrescentar na vida da pessoa. E é uma realização enorme, contemplar esses dez anos de carreira no Prima. Minha visão sobre o futuro, sobre minhas escolhas mudou bastante através do Prima. Não é dez segundos, não é dez minutos, é dez anos. É uma coisa grande, importante, que faz parte de toda Paraíba. E hoje poder olhar para a história do Prima e ver o quanto a música vem nesse processo de união. Então, hoje, tocar é relembrar a minha história e ver a minha história no rosto de cada pessoa que está aqui hoje.